Você pensa que apenas a aparência das unhas amareladas ou quebradiças são o problema da unicomicose? Pense novamente. Micose da unha é muito mais do que uma questão estética de unha feia. Descubra nesse vídeo como essa infecção fúngica pode abrir portas para contaminações graves do sistema linfático, como a irisipela e celulite, e quais as medidas você precisa tomar para se proteger. Você sabia que aquela simples micose na unha pode desencadear infecções graves na sua circulação? Pois é, a onicomicose, algo que muitas pessoas ignoram ou tratam como um problema meramente estético, pode se tornar uma questão de saúde séria. Eu sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular, e vejo frequentemente no meu consultório pacientes enfrentando complicações por causa dessas infecções. Hoje, eu vou te explicar por que cuidar da saúde das unhas é essencial para evitar problemas maiores e como prevenir essas condições. Fica comigo até o final, porque você vai aprender algo que literalmente vai proteger a sua saúde ou até salvar a sua vida. Você sabia que as unhas refletem a saúde geral? Alterações na textura, na cor, forma, podem ser sinais de doenças, como anemia ou problemas cardíacos. Unhas em baqueta, por exemplo, sugerem a diminuição do oxigênio chegando nos dedos. A lúnula visível, sabe aquela parte esbranquiçada na base da unha? Ela aparecendo nem sempre é um bom sinal. A ausência ou excesso dessa área esbranquiçada na base da unha pode indicar condições de saúde. E como elas crescem devagar, é possível estimar como a sua saúde estava no passado. O que é a onicomicose? A famosa micose da unha é uma infecção fúngica que afeta as unhas, deixando-as espessas, quebradiças e descoloridas. É como um mofo se aproveitando e crescendo em tecido morto no seu corpo. Alguns dos fatores que podem contribuir substancialmente com essa condição envolvem diabetes, idade avançada, má circulação, uso frequente de sapatos fechados em ambientes úmidos. Ou seja, quanto mais confortável o ambiente você deixar para o fungo, mais ele vai se aproveitar. A micose ungueal é uma condição comum que acomete cerca de 10% da população mundial. Sua prevalência aumenta com a idade, sendo mais frequente em idosos e indivíduos com diabetes. Isso porque elas começam a crescer mais lentamente, dificultando a eliminação natural dos micro-organismos e prolongando o tempo de exposição aos fungos. Mas não é só isso. Com a idade, fica mais difícil a higiene correta. Imagina cortar a unha sem conseguir se movimentar direito, alcançar ou mesmo enxergar o que está fazendo? Estudos indicam que pacientes diabéticos apresentam uma prevalência ainda mais alta de unha doente em comparação com os não diabéticos. A unha grossa e amarelada compromete a barreira natural da pele e ela acaba se descolando do seu leito. Agora que você sabe o que é a onicomicose, vamos entender os seus riscos. As rachaduras causadas pelo micro-organismo abrem caminho para bactérias invasoras. Esse germe aproveitador é fraco e não consegue entrar sozinho no seu corpo. Mas quando ele encontra o caminho livre, ele usa essa chance e invade o seu corpo. O mais importante deles é o Streptococcus betemolítico, que é a bactéria causadora da irisipela em 73% dos casos. Agora você já sabe que o problema nas unhas não é só estética, mas qual o impacto disso na sua circulação e saúde vascular? Vamos chegar lá. Vamos começar entendendo os principais sintomas dessas condições. A irisipela é uma infecção da pele que atinge as camadas mais superficiais. Já a celulite infecciosa, e não estou falando da celulite estética aqui, é uma infecção que afeta os tecidos mais profundos. Os sintomas comuns incluem vermelhidão, calor local, dor e febre. A irisipela é uma infecção cutânea que frequentemente acomete indivíduos com doenças vasculares e diabetes. Pessoas com diabetes têm alterações imunológicas e problemas circulatórios que aumentam o risco de desenvolver irisipela. E quando a tem, é muito mais grave. Imagina que elas têm mais açúcar no sangue, e o açúcar é alimento para bactéria e para fungo. Mas além disso, isso aumenta a suscetibilidade a infecções e dificulta a cicatrização. Acho que você já deve estar percebendo aonde eu quero chegar. Se você conhece alguém com micose ou diabetes, compartilhe esse vídeo, pode fazer toda a diferença. Além disso, quem já teve uma irisipela no passado, tem um risco muito maior de ter outra contaminação dessas. A recorrência dessa infecção está frequentemente associada ao não tratamento da porta de entrada, ou seja, a micose. É isso mesmo. Boa parte das pessoas que têm irisipela, depois de tratar a infecção da bactéria, esquecem de tratar o fungo. Mas você deve estar se perguntando então, como tratar e prevenir isso de forma eficaz? Vamos entrar nesse ponto agora. Não vou mentir, o tratamento não é fácil e muito menos rápido. E matar o patógeno é diferente de deixar a unha bonita. Para tratá-la, podemos usar antifúngicos que são aplicados diretamente nas unhas ou tomados por via oral. Por um lado, os medicamentos que são tomados vão aparecendo impregnados na queratina à medida que a unha vai crescendo. É um processo bem lento. As unhas são feitas de queratina, a mesma proteína que dá resistência aos cabelos e à camada externa da pele. Essa é uma estrutura resistente que dificulta a penetração dos tratamentos tópicos. Existem cremes e esmaltes, mas muitas vezes eles não chegam aonde tem que chegar. O laser ajuda a melhorar o visual das unhas e também potencializa o tratamento, perfurando a queratina. Assim, as terapias tópicas podem penetrar na placa ungueal espessa, melhorando a eficácia. Por isso, não adianta comprar esmalte e achar que só isso basta. É essencial que um especialista faça o diagnóstico correto para garantir o tratamento adequado. Agora vamos à prevenção. Manter uma higiene dos pés é fundamental. Evite deixar os seus pés úmidos por muito tempo e escolha calçados que permitam a respiração adequada dos pés. Mofo gosta de umidade, então se você tem o pé de piscina, cuidado. Essas medidas ajudam a prevenir o problema e a manter as suas garras saudáveis. As taxas de recorrência de fungo na unha são muito altas. A adesão ao tratamento e a implementação de medidas preventivas, como a higienização de calçados e meias e evitar andar descalço em locais públicos são cruciais para prevenir a recorrência. Pacientes com problemas circulatórios precisam ter um cuidado redobrado. Se você é diabético ou tem problemas vasculares, qualquer ferida ou infecção pode se agravar rapidamente. Mas não é só isso. Quem tem a doença arterial, as unhas podem crescer muito mais lentamente, sendo um prato cheio para a proliferação dos patógenos. Mas não é só isso. Infecções como erisipela podem também agravar condições pré-existentes vasculares, como lipedema, insuficiência venosa e o linfedema. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo importante sobre a sua saúde vascular. Lembro de um paciente jovem diabético que chegou com uma infecção gravíssima. Começou com uma micose na unha e evoluiu para amputação. É raro, mas mostra como é importante tratar desde o início. Mas mesmo quando a erisipela é tratada, ela deixa cicatrizes nos vasos linfáticos, que podem levar ao desenvolvimento de linfedema, que é o chamado linfedema secundário. Esse inchaço dos linfáticos é fator de risco para uma nova erisipela, criando um ciclo onde cada condição predispõe à próxima. E tudo pode ter começado com aquela unha esfarelenta e amarelada no começo que você estava achando que era coisa de madame. Mas queridos telespectadores, não quero assustar. A mensagem é simplesmente alertar e recomendar a vocês a não subestimar uma micose. Não ache que é só estético. Procurar um especialista é crucial para evitar complicações graves, principalmente se você tem outras doenças ou já teve uma erisipela antes. Se a sua unha está parecendo uma esponja velha, talvez seja a hora de dar atenção a ela. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Não a deixe em risco por causa de um simples fungo na unha. Se inscreva no canal e fique por dentro de dicas importantes para cuidar da sua saúde vascular. Você sabia que se você não está inscrito aqui no canal, o YouTube não vai mais mostrar nosso conteúdo para você? E assim você vai perder os brindes e melhores dicas de saúde. Agora você sabe que a micose nas unhas não é um problema estético. E o melhor, aprendeu como se proteger e evitar de complicações sérias. Quer saber como cuidar melhor dos pés? Há um método específico de cuidado que pode fazer toda a diferença para quem tem diabetes. São dicas práticas que fazem toda a diferença. No próximo vídeo vou ensinar como implementar esses cuidados e garantir a saúde dos seus pés. Te vejo no próximo.